Prazer Yeah Tô Sou onze anos em frente, é dificuldade Já faz um tempo que encontro aquele relógio esquisito Mas se tem algum problema, eu vou fazer bonito Com feedback Meu alien favorito, usando pra apagar o fogo Tragédias evitadas, ninguém perdeu, irá ser mole E apenas me transformar Um vício propício ao momento também Mas quando eu sou o feedback, eu me sinto também Flashback is good Sente a eletricidade, feedback na frente Sem sentir ou saudade Levante a cabeça porque tem que salvar as teorias Pode chorar as peras ou aprender com elas Fim, 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 fim Queria brigar ou conversar, sendo que eu já sei o que eu quero Sei que o vício nisso me corrói, mas se aparece um monstro que destrói Vou marcar, que esguenhas e multe, por favor me escute O feedback me torna um herói Mal é sujo e querendo briga eu posso resolver Eu vou mostrar pra você, quem é o mais forte Você me separou da minha transformação E quando eu notei Fui envolvido o DNA com dultores Como vou ser um herói Sem o feedback Como eu vou derrotar Teus vilões assim Você quer esse maldito relógio, não quer? Então vira só para forçar duas mini drinks Uma parte de mim se foi, vocês nunca vão entender O que é perder, o que era meu O feedback era tudo que eu tinha Eu tenho uma só pergunta Você aprendeu Você aprendeu com os erros É culpa minha, eu peço desculpas Cara, as perdas vão acontecer, temos que entender Desculpa Você não tem culpa Temos que ser fortes e compreender Mas sem o feedback, o que eu vou fazer? Tem que notar que é só uma transformação Porque o herói está em você Flash, back, escape Sente a eletricidade Vigir, back, na frente Vocês sentiram saudade Reblante a cabeça Porque tem que salvar a terra Pode chorar as pernas Ou aprender com a luz Vigir, back, back Splash, splash Aija X Hold Iron Master Na track masked vai destruir tudo está por uns três mas eu irei lutar por um final série O universo criado a sua face, nós dois também Porque eu vou impedir esse Big Bang O universo criado a sua face